Este aqui é um vídeo social, baseado no seu sítio de Tô Cê. Ele está muito bonitinho. Aliás, ele está me lembrando da cidade que eu visitei neste fim de semana, Petrópolis. Como por exemplo a pracinha, a racia sobre o rio e os maiores edifícios. E os maiores edifícios, essa rua aqui, é o chegante da Anche. Ele está até lá por hoje. Olha, agora eu vou angeliar, muito bem. Hummm, muito bem. Agora eu vou angeliar, muito bem, muito bem. 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 Um projeto da Janir Minion. Uma fábrica da Mercedes. A gente vai ficar com uma garota de uma garota de um pouco mais E aí 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 Esse simsítio ele tem os arco-olóides que tinha o simsítio 2000, só que o meu ainda está em construção. Os prédios de polícia, bombeiro, podem receber módulos adicionais conforme vai acontecendo o novo simsítio 2008. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.